Fala rapaziada beleza Lumei aqui e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uns eventos aqui que chegaram na NA e mostrar que eu tenho o Azura mano eu peguei o primeiro pen aí eu consegui pegar no evento das estrelinhas da sorte então eu dei muita sorte mano o hate daqui é bem alto na verdade é por mais que seja 50 fragmentos só nessa tem que pegar duas vezes eu achei os hates daqui dos ninjas das coisas aqui são bem alto eu peguei bastante cinco estrelas bastante 10 estrelas bem pouco pergaminho né igual no BR que você roda vem cinco pergaminhos de selamento quatro é bagulho de invocação e uma estrela de três tá ligado aqui não aqui vem bastante dos outros jogos também mas aí eu fiquei pensando né que tipo para vir uma roleta assim a essa altura do campeonato mano a gente tá no servidor 648 tipo para o pessoal lá que tá naqueles servers mais mais velhos né tipo s1 s50 sei lá servidores mais velhos mano deviam ficar muito puto por vir coisa de penta ligado porque ninguém mais usa pen o pessoal já tá no segundo baú dos jinshurik aí então ao mesmo tempo que é bom para servidor que tá iniciando é ruim para quem é já é veterano nos servidores aqui tá ligado é um hate bem alto para dar pen mas tem gente que não precisa disso então eu me vejo me coloco no lugar dos gringos aqui e se eu pegasse pen mano lá no BR eu ficaria muito puto porque é ninja que eu não quero que eu não uso informação nenhuma então é bem zoado né mas para mim que tá aqui começando tá ótimo pegar um pen começar com um caminho humano aí começar com pen azura é perfeito mano e eu quero a deixa eu mostrar para vocês que eu não fiz recarga né cadê aqui eu não fiz recarga mano bagulho tá tá tirinho aqui tá do mesmo jeito que ficou desde o começo e que mais eu quero fazer um eventinho aqui com vocês aí deixa eu mostrar uma outra coisa aqui mano o bagulho deles é muito caro velho ah não não me chama o grupo não cadê no na parte de premiação eu achei muito caro fora que só tem refino médio e você só pode pegar 30 vezes então isso é bem zoado a galera que enche a boca para falar que os os eventos DNA é bom eu não achei boa a roleta deles a roleta deles é bem zoada você pode rodar 150 vezes ela mas você só pode pegar refino médio o refino médio tem o mesmo valor que o refino avançado do br isso só pode pegar 30 então tipo é bem zoada né mano então eu tô pegando uma gatama agora porque eu já peguei os 30 refino médio daqui aí é foda né mano tem o do dos mano que mais tem aqui de interessante eu não vou mostrar os eventos deles porque não interessa para vocês né vocês vão cagando para evento DNA aqui tem esse ventinho também mano é que ele é não entendi muito bem você faz os bagulho diário aí você pode trocar por esses prêmios aqui ó os prêmios bem da hora né até no minato jounin mano para trocar vocês tem noção o bagulho é da hora bagulho insano né mano tem aquele mascarado aqui também aí parece que você faz essas coisas diárias aqui tipo fazer teste de shinobi teste sobrevivência você completa eles diariamente aí gata todas essas bolinhas aqui essas bolinhas de chacra aí você aposta de qual lado que você acha que vai ganhar e falar quando eu venho acabar os jogadores que tiverem no lado vencedor ganharam os prêmios aí tem os requerimentos aqui aqui que tem que usar as orbs e tal e o minato pelo visto tá ganhando mano então acho que o negócio aqui é aí para o lado que tá ganhando não 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 tentar ir do contra tá ligado ela eu coloquei 10 orb aqui e subiu a pontuação do minato então quando ele ganhar é eu vou conseguir ganhar prêmios aí aí quando eu usar orb né eu ganho 60 conaizinha eu posso trocar por prêmio aqui dentro da loja aí tem as coisas de moedinha você pode trocar por pacote de magatama tem tem que pão tem o minato você pode trocar pelos pelos vizinhos aqui tudo coisa cara né mano eu vou guardar meus pontinhos aqui eu acho que todo dia tem esse bagulho para fazer é isso daqui que eu ia fazer com vocês mano isso daqui você tem que selecionar a a mão correta a posição da mão correta do ninjutsu do bagulho do paranauê invertido aqui mano eu acho que vai mostrar tipo selos lá e você vai ter que falar tipo qual que é o o símbolo ali da do da mão que ele tá fazendo então eu não sei se está ligado que eu sou bem burraldo para coisa de Naruto então vamos tentar fazer junto aqui para gente rir junto a lá mano tem o touro tem o cara aí tá porra que que é muito feio feio é tigre é cara aí cadê cadê o outro o rato o o tigre é tigre de ver não é é o cabrito tem mais um cadê 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 o outro selo aqui o a e a porra errei ai meu Deus do céu mano o tigre o rato o cabrito aquele ele segura na mãozinha qualquer mano o rato de novo a mãe errei feio passar de novo a passagem de novo caralho morrer é difícil de ver eu sou meio burrado preciso bagulho a cobra dragão daqui é símbolo ofensivo mano tigre de novo aí acertei o moleque como ele vai feio estilo dragão de novo fodeu mano caralho mano vou errar cadê nossa sou ruim essas coisas não tem que decorar né a cada coisa para ficar procurando igual idiota cachorro não é cachorro é rato cavalo que porra é aquela invertida mano macaco cavalo de novo nossa é difícil mano eu tenho acho que tem que ir tentando até conseguir vamos lidando mano nossa são muito ruim feio cadê é a cobra boa gente decora né daqui a pouco fica mais fácil não é cobra é o cabrito é que mais macaco o o bork sei lá o cavali o cavalo de novo e aqui dali é a cobra não o tigre a moleque louco é como ele vai feio a situação muito bom mano meu deus é cadê é qualquer que ele tá tá tudo ali mano ela cabrito e a cobra e tigre nossa mano é difícil feio e lá o tempo fica infinito ali mano nossa daqui é só para pro player meu no negócio a já errei de novo caralho é muito difícil feio e feio vamos tentar de novo nossa é muito difícil mano cadê é o nossa eu confundi cada qualquer daqui aqui é o cabrito né a cobra e o tigre é como ele vai feio e lá agora é o a cobra dragão e isso aqui não é o coelho e tigre e tem que sentar quantas vezes esse negócio aqui porque muito tem que ser muito rápido cobra rato tigre e acabou a afi feia três vezes seguido e tem um tempinho aí eu posso pegar o prêmio aqui tem que ter como de novo e quantas vezes será que faz isso mano não é eterno negócio então tá aí rapidão tigre dragão o rato e o tigre e aí depois que você vai errando bastante você vai meio que decorando o bagulho você já consegue mais rapidão mano você já fica mais e manjando dos paranauê invertido aqui porque é foda feio ao passarinho é igualzinho o outro ali mano afi eu errei mano já era já errei o jutsu estilo bola de fogo aqui já cadê mano a tigre não qualquer passarinho aí macaco louco qualquer coisa ali cobra dragão pássaro ao cabrito mas é tem o tempo já já perdi já né mano tá lá o bagulho já vai explodir aí a zoada para explodir nossa bagulho é da hora mas como eu já peguei o prêmio não preciso fazer de novo né mano será que é todo dia isso aí é legal mano e a lá consegui todas as tentativas a taça de tem tipo cinco tentativa eu acho sorte eu consegui né mas nossa são muito ruim esse bagulho na moral aí tem mais missão aqui que você pode fazer e conseguindo os prêmiosinho também e aqui já fiz já que é do teste sobrevivência faz tudo isso e é isso que tem no na mano e eu queria falar com um negócio com vocês também é que o nosso o nosso mano líquido voltou hoje mano faz tempo que ele tá sem jogar ele apareceu aí para poder jogar hoje ele tá uns dois dias sem jogar eu não sei como que vai continuar o bagulho do torneio porque ele tá bem para trás então às vezes ele pode ter desanimado entendeu de jogar o na aqui então vamos ficar aguardando aí para ver que que ele vai decidir se vai continuar se ele vai dar procedimento aí no no torneio tem pouco é youtuber participando entendeu os que eu vejo aqui mesmo jogando direto é o capitão nascimento lá né que é o b player o júnior uma dara e tem o outro mano lá que é o o michel gamer como que é o nome dele acho que é michel gamer ele tá com outro me queria ser yamazaki aqui ó então são poucos que eu vejo a nanda não vejo mais então eu não sei como que vai ficar o torneio ela sei que o líquido tá lá embaixo mano ele tá tipo ele tá pior que o cocô o cocô do do cavalo do bandido então eu não sei como vai ficar o torneio vamos ver se ele vai dar alguma posição aí se ele vai gravar alguma coisa explicando o ausência dele mas espero que vocês tenham gostado do vídeo aí agradeço a participação de todos aí os like de todo mundo e até o próximo vídeo mano valeu